A suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Quem teve uma genética melhor? Ramon ou esse cara aqui? Tomara que ele ganhe esse ano pra poder se libertar disso e... Pinduca respondeu sobre e ele fez observações sobre o Ramon. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês respondam de forma sincera. Nós não estamos em busca do corte, mas se a vontade do corte vier da resposta de vocês, fiquem à vontade. Quem teve uma genética melhor? Ramon ou esse cara aqui? Ah, o Ramon, cara. Eu vejo o Ramon de perto. Ele é melhor que ele e o Omar, né? Que o Omar Joseph. Antes de começar, antes de ter investimento no Ramon... Então, esse cara foi descoberto pelo Carmelo de Castro, que era o presidente lá do Pernambuco, da federação de lá. Carmelo contou a história que estava passando na orla da praia com um amigo dele dirigindo e ele no banco do passageiro. E aí, de longe, ele viu duas panturrilhas gritando assim no calçadão, um cara andando. Aí, quando ele olhou pra panturrilha, ele falou, meu Deus, quem é isso? Olhou pra cima e um cara grande. Aí o Carmelo falou assim, misericórdia. Ele conhece todos os culturistas do Nordeste. Como é que eu não conheço esse cara? Fez o amigo parar o carro, desceu lá e foi falar com ele. Menino, de onde que você veio? De outro planeta. O cara já era grande. O cara nem queria saber de competir. Não competia. Aí, olha só a coisa como era foda. O Carmelo falou, não, não, venha que eu vou lhe ajudar. Você vai competir aqui no campeonato nosso. Ele foi campeão e foi pro Brasileiro mesmo ano e ganhou o Brasileiro. E foi pro Sul-Americano. E o Pagnani levou ele que botou aquele troféuzão. É, isso é. Fenômeno. Sabe onde que ele treinava? Na garagem da casa dele. Onde cabe uma perua Kombi, mais ou menos, do tamanho da garagem. Lá ele tinha supino, barra, peso livre, barra fixa na parede, agachamento de pino. E ele tinha um leg press. Era a única coisa que ele treinava de perna. Leg press e agachamento. Não tinha femoral. E não tinha recurso. Não, ele só tinha leg press e agachamento livre. Ele fazia remada curvada no caixote e fazia barra fixa pra poder fazer a largura das costas. Ele tinha barra pequena, fazia braço. Ele repetia os exercícios e muita carga. Ele era forte e muito peso enferrujado lá. É o que tinha na garagem dele. Ele já veio pronto treinando na garagem de casa. Aí, na época, não tinha recurso, mas, por exemplo, o Valdemar Guimarães colou nele na época, pegou, começou a treinar e ele aumentou. Valdemar. Com pouco de recurso, ele foi pra mais de 110 quilos, 114 quilos. É, mas não teve um investimento que teve, por exemplo, no Ramon hoje. Não, pesado não. O que dá pra comparar ele é nessa fase que ele começou com o Ramon quando ganhou aquele... O Olímpia. Só que aí o que aconteceu? O Amador. O que aconteceu que eu lembro na época? É por isso que eu acho que tem comparação. Tem comparação, sim, claro, mas o Ramon, pra mim, é mais completo ainda que ele. É que hoje tem a clássica e o Ramon é clássico. Naquele tempo não tinha, ele era pesado. E ele pesado, porque o bodybuilder era pequeno. O Ramon é um bodybuilder pesado do passado. Na clássico. Entendeu? O Ramon é clássico. O Ramon, pra mim, é bodybuilder. Ele está clássico. Tomara que ele ganhe esse ano pra poder se libertar disso e ir logo pra Open. Concordo. E naquela época não existia... A categoria pesada era acima de 90. É acima de 90. Depois que veio a superpesada que a categoria tem. É, acima de 90. Então o cara pesado era 90 pra cima de 90. Ele competiu na pesada. Ele competiu na pesada. Então, assim, é... E o que aconteceu com o Mar foi o seguinte. Botaram muito... Ele virou um fenômeno. Então, exaltaram ele demais. E aí levaram ele pra competir fora do Brasil. Lá ele tomou um gás. Errado. Aí a cabeça dele pirou, desestimulou totalmente o cara. E ele não quis mais saber de competição. Parou de competir. Ele nunca quis competir. Aí fizeram ele competir e ele ganhou. Aí depois... Você é o fenômeno. Você é isso. Você vai ganhar. Ele não ganhou dinheiro. Ajudaram ele. Levaram ele pra os Estados Unidos. Competiu lá. Tomou pau. E aí... Ele nunca teve aquela fome assim... Não, de competição não. Ele queria... Ele gostava de ser com turista na dele. Ele se encontrou ali. É que ali quando eu comecei a treinar na academia do Zeca. Lembra lá na Theodore Sampaio? No prédio. O Zeca era um bodybuilder completo. Fazia dinheiro. E a academia era um apartamento do cara? A academia era num apartamento. Você entendeu? Era um apartamento. Então assim, tinha o banheiro do apartamento pra gente tomar banho e ser um vestiário. Agora, o primeiro quarto era a sala de peito. Era peitoral, supino. Segundo a sala, tinha dumbbell e tinha barra. Isso no prédio? No apartamento. No apartamento dos vizinhos. E os vizinhos? Ninguém falava nada. Porque era meio comercial o prédio já, né? O prédio antigo de três andares, dois andares. E já era setorizado, hein, Raul? É. E tem academia que não é setorizada. Não. Tinha sala de perna, tinha sala de colha. A Power. A Power na Cardeal também era uma casa. Era uma casa que tinha... Era assim, uma talinha ali era peito. E o chambalho era peito. Outra talinha era perna. Então era tudo assim. Era um casamento antigo com assoalho de madeira. Com o tempo, a madeira foi estendendo com os pesos os caras grandes. Aí os caras metiam um carpete em cima, né? Então, depois de pisar assim... Pra dar segurança. Era uma balançada, assim, a madeira. Pra esconder, né? A madeira foi entortando um pouco a casa. Demoliram a casa, é um estacionamento lá. Eu gravei... Eu tenho um vídeo no canal do Brandão. Que eu gravei... Ah, você foi onde era? É, eu gravei todas essas academias de piêros que a gente treinou. Onde eram todas. Tem um vídeo no canal do Brandão... Mas onde a gente pegou medo foi na training. A training foi a melhor. Onde foi... Eu cheguei na training. É uma academia de dança. Toquei a companhia... Ainda tem aquele esquema da portinha embaixo. É, tem a porta aberta e daí tem um portão de ferro trancado. Que nem aqui. Apertar o botão pra soltar pra você subir. Toquei a companhia, toquei a companhia. Não apareceu ninguém, cara. Eu falei, essa academia vai falir, né? Não tem recepção. Não consegui entrar. Porque eu queria entrar na academia e mostrar onde é que treinei com o Padre Marcelo. Nós treinamos com a Ayrton Senna. Queria mostrar os lugares da academia. Onde tinha perna, onde tinha peito, costas, braço. A sala de judô. Eu treinei judô lá com o Yamazaki. Você entendeu? Por que que te ajudou? Porque um dos sócios da academia era o... Fuscão. O Fuscão. O Fuscão foi atleta olímpico brasileiro, né? O competiu na Olimpíada dos... Acho que 74. De Vancouver. Montreal, no Canadá. Exatamente. Entendeu? Meu, a gente viu a nata do esporte do nosso lado. E lá tinha powerlifter, tinha judoca, né? Tinha os fisiculturistas. O meu apelido, Pinuca, quem colocou foi o doutor Mauro Weisman. Se você for ali na descida do Paquembu, tem o cemitério ali na doutora Arnaldo. Se você pegar a descida pro Paquembu, que é a subida, vai estar lá a clínica de olhos do doutor Mauro Weisman. Ele que colocou o apelido meu de Pinuca. Que legal. E ele era o quê? Powerlifter. E até hoje eu vou lá. Ele operou minha mãe. Ele operou sua mãe. É um baita de um cirurgião, né? O colar. Resolveu já o problema de muita gente que não enxergava mais. Ele fez curso fora do Brasil, tudo. Ele é foda nisso. E ele que colocou o apelido de Pinuca. Eu passo ali na frente direto. Que legal, velho. Que história.